Olá, alunos da Escola do Amor Responde. Mais uma vez estamos aqui, não preciso me apresentar, porque nós não somos mais novidade, né, Dani? Não, nós já estivemos por aqui ontem, já estamos da casa, né? E passando por aqui de novo, Miguel e Ana, que como eu já disse, são mais conhecidos que nota de um real que nem existe. Então, sempre por aqui, e nós vamos aqui trabalhar com você, lhe ajudar. Se você tem dúvidas, o nome já diz, Escola do Amor Responde, e você pode ligar nesse momento, 2392-3535, deixar a sua pergunta dentro do possível, nós estaremos lendo, esclarecendo, e você pode interagir conosco na Escola do Amor Responde. Você já reparou, e eu quero falar isso para todos, que pessoas negativas atraem outras pessoas negativas? E que pessoas positivas e bem-sucedidas também atraem pessoas positivas e bem-sucedidas? Se você perceber, você vai ver que ninguém gosta de andar com uma outra depressiva, amargurada, triste, todo mundo gosta de pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas que têm um semblante transparente, pessoas que são livres. Mas essas pessoas, que eu citei agora, que possuem essas qualidades de alegria, o astral lá em cima, está sempre de bem com a vida, são pessoas que têm saúde emocional, são pessoas que têm saúde na sua alma, porque o tempo vai passando e o mundo, a vida, apresenta várias decepções. Então, você já sofreu decepções no amor, você já foi traída, foi enganada, foi passado para trás, você foi decepcionado com o sócio, você foi decepcionado com pessoas da sua família, e tudo isso você vai guardando dentro de si, se tornou uma pessoa magoada e hoje se olha para o seu semblante e vê que no fundo, no fundo, no fundo, existe uma tristeza muito grande, mas essa tristeza não tem ninguém que possa remover de você a não ser a cura interior. Você pode procurar especialistas, você pode ir no psicólogo, no psiquiatra, não desmerecendo, mas nada pode ser feito. Não há um remédio que você toma e diz, olha, eu tomando esse comprimido aqui, a ferida que existe na minha alma, ela vai desaparecer, ela vai cicatrizar. Isso é impossível de acontecer. A cura vem por uma busca, a cura vem por direções que são dadas, ensinamentos, e esse é o objetivo do nosso programa, esse tem sido o objetivo da Escola do Amor e principalmente da terapia, assunto esse que nós estaremos falando aqui em toda essa programação. E é muito triste você ver uma pessoa e você conhecer uma pessoa que foi muito feliz e hoje está caída e prostrada, né? É, o problema quando isso acontece é que a pessoa é feliz por uma circunstância, por uma situação. Então, por um tempo, ela consegue sustentar aquilo, poxa, ela casou com a pessoa que ela queria, ela amava aquela pessoa e ela se sente feliz, realizada. Passa aqui uma situação ali, outra lá, mas ela vai levando, se considerando de bem com a vida. Mas a questão é que nem tudo é sempre como nós gostaríamos que fosse. E quando as coisas não vão como gostaríamos, então a felicidade vai embora, a alegria vai embora. Por quê? Porque ela está baseada em coisas do lado de fora, quando na verdade o que ensinamos e o que vivemos é que a alegria, o amor vem de dentro, começa de dentro. Mas como alcançar isso? E é isso que nós vamos ensinar em toda essa programação. E só quem já foi desprezado, só quem traz um sentimento de culpa, ô Miguel e Ana, é que sabem dizer o quão é difícil essa situação. E o nosso desejo é ajudar você que está assim. Porque não importa a sua idade, não importa quem você seja, a solução existe, né? Muitas pessoas têm tentado construir suas vidas, só que acontece, como a Dani falou, acontece um probleminha, ela cai de novo. E isso vem acontecendo várias vezes. Enquanto ela não aprender a colocar um alicerce firme na vida sentimental dela, esses probleminhas vão continuar derrubando ela. Ela precisa de ferramentas inteligentes para que ela possa, então, firmar uma vida fixa, firme, para parar de sofrer. Porque problemas todo mundo tem, todo mundo passa, né? Nós passamos. Nós passamos, vós passais, dá para conjugar o verbo inteiro, assim. E às vezes você assiste a gente falando de casamento e você pode ser feliz e pensa que é algo programado, que é algo decorado, quando na verdade é uma realidade. Assim como o problema é uma realidade, o dar a volta por cima também pode ser. A diferença é que uns decidem acreditar nisso e mesmo, às vezes, sem ter esperança nenhuma, decidem fazer o que a gente fala. Decide tomar esse conselho e falar, eu vou tentar, eu já tentei tanta coisa, eu já tentei tantas coisas que deram errados, eu já dei ouvidos a conselhos que só me levaram a situações piores ainda. Então, por que não dar uma chance para um lugar, para um canal, para aquilo que você tem vindo, que tem transformado vidas? Se nós fôssemos seguir o que os nossos familiares fizeram e ensinaram, nós não estaríamos aqui hoje. Nós tivemos que desaprender e aprender o certo para podermos, então, ter uma vida alicerçada, né? Nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você assista comigo, nós vamos colocar a primeira pergunta da Geni, vou responder. e você que deseja fazer agora, 2392-3535, você pode participar. Dentro do possível, nós estaremos ajudando a todos. Ainda que não venhamos aqui ler a sua pergunta ou dar a resposta que você espera, nós vamos tentar abordar assuntos que abrange tudo e, de uma forma ou de outra, você será ajudado. Estou casada há nove meses e, às vezes, meu marido dorme na casa da mãe e isso me entristece muito. O que faço? Deixa eu falar uma coisa para você, Geni. Normalmente, isso acontece quando existe um apego excessivo à família e muitos relacionamentos têm problemas. Por quê? Porque o marido, isso acontece com a esposa também, normalmente é mais com a mulher do que com o homem. A pessoa não sabe separar família de parentes e é onde existe o grande problema. Então, no caso do seu marido, ele está sempre lá ligado à mãe, ele está sempre dormindo na casa da mãe. Isso está certo? Não, isso está errado. Até no casamento mesmo, quando se faz ali o celebrante do casamento, ele cita, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, não é isso? Unir-se-á a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Ou seja, o casamento existe quando a moça deixa o pai e a mãe. Quando o rapaz, o homem, deixa o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe eram famílias. A partir do momento que aconteceu o casamento, então a família passou a ser o marido, a esposa, se existir filhos, os filhos. E o resto? O resto é parente. Você tem que amar, você tem que respeitar. Mas casamento feliz só existe se os dois estiverem ali unidos. O pai, a mãe, o irmão, o tio, a tia, o vô, a avó, são parentes. E você tem que traçar essa separação. Um erro comum que muitas pessoas cometem, elas se casam e elas vão viver na casa de parentes, do pai e da mãe, da mãe e da moça, ou o pai e a mãe do rapaz. E dali a pouco, todo mundo se mete no casamento, é uma confusão. Então, ele não soube ainda fazer essa separação. E você tem que se posicionar com firmeza em relação a isso. Ele se casou com você. Ele tem que abrir mão do pai e da mãe. Ele tem que abrir mão por mais que ele goste. Porque hoje, os dois são uma só carne. E dormir em casa da mãe não tem nada a ver dentro de um casamento. É, e segue aí uma dica pra você. Procure detectar o que o atrai pra casa da mãe dele. E mude essa situação. Faça o que você tem que fazer. De repente, você tem deixado a desejar numa comidinha, numa casa arrumada. Não sei, você sabe a sua realidade. Se for uma falta dentro da sua casa, então você vai suprir essa falta e ele vai perder o interesse pela casa da mãe dele. Reveja isso. É importante. Porque, de repente, ele vai em busca da janta e fica por lá mesmo e dorme. Então, aí você não tem moral pra cobrar. Mas se dentro da sua casa você supre, ele está, sim, com tudo em ordem, ele tem tudo ali, então aí você vai colocar pé firme e não vai aceitar essa situação. Porque se você aceitar desde agora, você vai ter um marido dividido. Ora lá, ora cá. E a coisa não muda, vai ganhando força. Não tem jeito. Você vai deixando, a coisa, ela toma uma proporção tão grande que vai fugir completamente do seu controle. Eu quero colocar uma matéria que mostra o trabalho que nós fazemos para ajudar as pessoas na vida sentimental. Para ser feliz no amor, entre tantas dicas básicas, é fundamental que se saiba escolher a pessoa certa. De nada adianta trabalhar a sua autoestima, se tornar um parceiro ideal e carinhoso e apostar as suas fichas em quem não vale a pena. A Thalita se envolveu com várias pessoas erradas e quando se deparou com um parceiro que a tratava com respeito, não soube valorizar o momento. Eu conheci uma pessoa que me tratava bem. Essa pessoa me fazia feliz, só que eu não conseguia gostar dessa pessoa, como ela gostava de mim. E eu me envolvia com muitas pessoas erradas, amizades erradas, tudo que eu fazia, nada me fazia feliz. E ao buscar uma forma de reconquistar esse antigo afeto, acabou descobrindo que antes disso, precisava aprender algo mais. Eu vim, na verdade, aqui para me conquistar uma pessoa, só que quando eu cheguei aqui, mudou porque eu pude mudar dentro de mim. Eu me mudei primeiro. Aí agora sim eu sei que eu posso ter um relacionamento com ele concreto, que eu sei que eu posso corresponder ao que ele sentiu por mim um dia. O que muitas pessoas fazem, elas pensam que como o amor é incondicional, que elas têm, o relacionamento também tem que ser incondicional. Então elas aturam, elas toleram todo tipo de coisa. Então é por isso que muitas pessoas estão em relacionamentos cheios de traições, cheios de abusos, cheios de palavrões. A pessoa fica naquele relacionamento, eles se agridem, mas eles se amam. Quer dizer, não conseguem ficar longe um do outro, não conseguem deixar o relacionamento. O Maicon também não tardou em compreender o que nele precisava de mudança. O que me trouxe aqui foram as dificuldades em certos relacionamentos. Eu era meio perdido, né? Eu fazia certas coisas que eu não entendia. Eu fazia certas coisas que pra mim era normal, que eu tava fazendo coisa certa, mas vindo na palestra eu percebo que não era. Eu era meio quieto na minha, não agia muito assim. Chamava pra sair, pra passear. Eu era muito isolado na minha. No meu relacionamento eu não demonstrava como eu tava com a pessoa. Hoje eu tô aprendendo muito, né? Eu, hoje eu sou mais comunicativo, eu entendo certas coisas que antes eu não entendia no meu relacionamento. Eu presto mais atenção. Eu sou mais ágil, eu corro atrás do que eu quero. Antes eu era mais incomodado. O amor incondicional faz isso. Ele faz o que é certo pela outra pessoa. Eu vou fazer o bem pra outra pessoa porque eu sou do bem. Então o amor é incondicional porque nós temos paz com nós mesmos quando nós fazemos o bem a outra pessoa. Compareça você também à terapia do amor. Descubra que tipo de aprendizado você precisa ter para ser feliz. Era bem difícil em questões da insegurança e ciúmes por parte dela. Era todos os dias brigas, todos os dias. E com isso vai se esfriando, né? Então isso é o que era a dificuldade. Eu não tinha conhecimento nenhum nessa área de terapia do amor. Já tinha sofrido por gostar de uma pessoa e não ser correspondida. Eu sempre me senti muito sozinha. Por não ter alguém, então eu ficava com isso dentro de mim. Antes do primeiro contato, eu buscava um pouco mais sozinha, né? Ele tinha uma participação, mas ele era um pouco mais na dele. Foi mais o início do nosso casamento, nós temos dois anos apenas de casados. Qualquer problema financeiro, dava uma balada, vários motivos. Tivemos desentendimentos como todos os casais, tivemos uma separação e depois dessa separação nossa vida transformou totalmente. E foi quando ele pediu para participar. Veio dele a intenção de participar. Eu tinha uma visão muito diferente que eu culpava muito ela, não a mim. E comecei a ver que as situações também são por culpa minha, eu que atuo nas atitudes. Então é isso que tem mudado bastante. Eu me sinto mais próxima dele, eu sinto que ele faz mais a parte dele de homem, né? Aprendendo com as palestras. E eu também me sinto mais segura. Hoje está muito melhor. Com certeza, assim, a cada dia a gente vem aprendendo mais com as palestras e temos evoluído gradativamente, tanto eu quanto ela. Individualmente nós estamos se juntando e fortalecendo mais. Hoje eu aprendi. Quando eu encontrar alguém, como eu devo agir, como eu devo me comportar, me valorizar em primeiro lugar para eu poder me cuidar, para eu poder cuidar de uma pessoa. Quando eu descobri que lendo a mudança tinha que vir de mim, foi muito mais fácil conseguir aplicar. E isso chegou até ele automático. Estou saindo muito leve, muito feliz. Cheio de coisa para aplicar. Terapia do amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Você teve, então, uma ideia do que nós fazemos na terapia do amor, dando a direção aos casais, noivos, namorados, ensinando as pessoas a felicitar. Porque, por mais experiente que você seja, ou pense ser, nós temos visto aí tantos casais de anos de casado fracassando. Aparentemente experientes, 20, 30, 40 anos de casado. E ele foi lá e trocou ela por uma menina que tinha idade para ser filha dele. E a experiência? E o tempo? Então, quando você aprende a respeito da verdade sobre o amor, então você tem a sua visão aberta, seu entendimento aberto. E é isso que faz toda a diferença. Nós vamos à pergunta do Bernardo, Miguel e Ana. Vamos lá. Eu venho gostando de uma moça faz nove meses. Confesso que tenho feito muitas coisas para despertar sua atenção. Mas nada tem dado resultado, pois ela nem sequer olha para mim. O que faço? Bernardo, o que você está esperando? Cruzar com ela no corredor, ela está carregando um monte de livros, os livros caem no chão e, de repente, você vai lá ajudar ela e tem aquela troca de olhares. Igual você vê em filmes. Bate o coração, aparece o borboleta. Bernardo, vai e pergunta para ela se ela está interessada em conversar, em desenvolver um relacionamento. E caso isso não aconteça, olhe para frente. Caso ela diga não. O não, ele já tem, na verdade. O máximo que pode acontecer, ou é continuar com o não, ou, de repente, vir um sim. Agora, é muito legal você ter... Aliás, legal não. É importante você ter em mente que, primeiro, é você. Porque se você coloca ela num pedestal e já põe aquilo, e se ela me fala não, eu vou morrer, eu vou entrar em depressão, ninguém... Eu nunca mais vou gostar de ninguém. Gastei nove meses da minha vida. Gastei nove meses da sua vida, realmente, você valoriza tanto ela e vai acabar envergonhado, vai acabar triste, sendo que isso é super normal, super normal quando se quer conhecer alguém. Então, para você resolver logo esse problema, faz igual o Miguel falou, vai e conversa com ela. O não, você já tem. O máximo que pode vir é talvez um sim. Quem sabe ela seja o tipo que gosta de um homem ousado, atirado. Vá com segurança, vá com firmeza, sabendo o seu valor, sabendo quem você é, tipo assim, que se ela não quiser, ela está perdendo. Isso pode despertar o interesse dela. Sobrou para mim o seguinte. Chegue nela e diga assim, olhe para mim. Olhe para mim. Pronto. Não, eu estou tentando imaginar que tipo de coisas ele está tentando fazer para chamar a atenção dela. Foi difícil conversar comigo? Não, peguei o telefone e liguei. Ela não olhou para você? Não, nós namoramos um ano e meio por telefone, em países diferentes. É? É. Mas eu liguei. Quando foi que ela olhou para você? Quando eu cheguei no aeroporto e eu olhei para ela e bejei ela na hora. Não deu nem tempo. Nem deu tempo de falar oi. Que assanhado. Que assanhado. Mas é exatamente o que você disse. É verdade. Ó, não falei para chegar mesmo. Não foi nem isso que eu disse. Ó, vocês querem ver quem foi que ela encontrou no aeroporto? Ah, pronto. Vocês querem ver quem foi a que a Ana encontrou no aeroporto? Por favor, produção, coloque aí quem foi que a Ana encontrou no aeroporto. Não, eu queria só a dele. Não, não tem, não tem. É essa aí. Olha só quem era o Miguel. Um galã de cinema. Onde estão esses cabelos, Miguel? Ana, onde estão? Diz ele que foi eu que casei. Que foi casar, perdeu. Mas é isso mesmo. Olha, eu... A culpa tem que parar em alguém. A culpa tem que parar em alguém. Poxa, tem que se pensar, né? Depois que eu casei, os cabelos caíram? Então, alguma coisa ligada ao casamento. Sabe que isso é uma coisa muito importante das pessoas perceberem. A gente está aqui brincando com essa história, mas isso é sério. Há cinco anos atrás, o Miguel era esse que você acabou de ver. Não desmerecendo de forma alguma, mas ele mudou completamente, vocês podem ver. E às vezes, acontece isso mesmo. O pessoal olha e fala, ai, mas mudou tanto, e será que meu namorado vai mudar tanto? Será que a minha esposa vai mudar tanto? A mãe dela é gordinha. Será que ela vai ficar gordinha também? Tem, geralmente, a tendência, né? Mas eu falo uma coisa. Mas você já sabia porque o meu pai era caíramo. É, eu já sabia. Se eu pudesse escolher em ter casado com o Miguel que ele é hoje e o Miguel que ele era, eu escolheria o que ele é hoje. Porque o jeito que ele me trata, obviamente que ele aprende nas palestras também, na terapia do amor, né? Antes de ensinar, a gente tem que aprender. Mas a pessoa que o casamento, ele vai formando a gente, foi formando ele, ele é muito melhor do que ele era antes. E eu creio que eu também. Meu, que declaração. Não, é verdade. E se você casar com esse pensamento de que o seu casamento vai te fazer uma pessoa melhor, que você não está casando para tirar proveito de alguém, mas sim para melhorar como pessoa, é o que vai acontecer com você. Pode passar 5 anos, pode passar 10, pode passar 20, os cabelos brancos virão, as ruguinhas também, mas o amor vai fazer você ver essa pessoa mais linda ainda, que já começou no nosso caso. O bem da verdade é que a carcaça, ela vai envelhecendo. Cedo ou tarde. E o que está dentro, ela não envelhece, ela melhora, né? Melhora. O tempo piora o exterior, mas melhora o interior. E aí que os solteiros, falando com você que está solteiro, deveria diminuir um pouco o seu padrão de exigência. Porque você pensa assim, eu, eu jamais quero um homem, eu quero um cabeludo, eu jamais quero um homem careca. Desculpa. É só um exemplo. É apenas um exemplo. Tá. E aí você exclui todos os carecas. Só que aquele cabeludo que você começou a namorar e veio a se casar, depois de 10 anos, ele ficou careca. E aí você vai fazer o quê? E agora? Cara, eu nunca vi um casal se separar porque ela diz o seguinte, eu quero me separar dele porque o meu sonho sempre foi um homem cabeludo e ele ficou careca. Eu nunca vi. Você sabe por quê que isso não acontece? Porque 10 anos de convivência, como a Ana colocou, no caso, 5 anos que eles estão juntos, você vai descobrindo tantos valores na pessoa que quando ela fica sem o cabelo ou quando ela tem alguma mudança física, você não faz mais conta daquilo. Porque os valores da pessoa estão acima. E isso que é fundamental. Mas aí, voltando lá atrás, quantos carecas, seguindo o nosso exemplo, você dispensou que tinham as mesmas qualidades do homem que você se casou e ficou careca? Vamos usar a palavra calvície. Melhor, calvície. Quer dizer, olha o tempo que você perdeu, quantos relacionamentos poderiam ter dado certo, mas a sua exigência foi muito forte, foi muito alta e você acabou ficando sozinha. E muitas vezes exigências em coisas erradas, em coisas fúteis, que não fazem diferença. Tem assim um padrão alto, tem assim exigências no quesito caráter, no quesito comportamento, né? Porque são coisas que você vai conviver para o resto da vida. Não estou dizendo aqui que não tenha que gostar da aparência. Você tem que olhar para a pessoa e gostar da pessoa. Claro, tá bom, vou fechar os olhos e fazer de conta que nem estou vendo o quanto que ele é ridículo. Não, não é isso. Você tem que gostar da pessoa. Porém, você não pode se prender tanto ao exterior, né? Exatamente. E nós falamos assim, aparência é um exemplo, mas e aquele caso da pessoa que sofreu um acidente, né? Que às vezes não é nem aparência, mas casou e sofreu um acidente e de repente ficou numa cadeira de rodas ou adquiriu uma doença que ela depende muito do marido, da esposa para cuidar. E o amor nessa hora? Se o amor é baseado em Hollywood, vai acabar. Que todo mundo está sujeito a isso. Todos estão sujeitos. É um risco que se corre. Agora, imagine casar com um cabeludo mentiroso ou cabeludo mulherengo. Quer dizer, tem o cabelo que ela quer, mas no caráter... Não tem a fidelidade. Não tem a fidelidade. É isso que nós estamos ensinando. Você focar naquilo que realmente é importante. Claro, você precisa ter uma atração, você precisa gostar, precisa sim. Mas talvez você não vai sentir isso numa troca de olhares. Você não vai sentir isso num primeiro momento. Você não vai ver e achar, uau, é ele. Então você precisa, e é importante, dar oportunidades. Ou é ela, né? Falando com os solteiros todos. Você precisa dar oportunidades. É isso que estamos colocando. Você não perder oportunidades por conta da aparência, simplesmente, que está lá na sua listinha, tem que ser alto, tem que ser baixo, tem que ser loiro, tem que ser moreno, tem que ter os olhos assim, assado. Coisas que se perdem com o tempo. Então, está aí a dica para os solteiros, quem quiser, aproveite. Uma outra coisa. Você tem pais que têm problemas e isso acabou afetando. Eu vou falar daqui a pouco. Vamos à pergunta da Rosa. Não consigo confiar em ninguém, pelas decepções do passado. O que devo fazer? Rosa, preste atenção. Ouça o que eu vou dizer. Enquanto uma pessoa não vence o passado, ela não tem um futuro feliz. Isso é fato. Enquanto você carregar o seu passado no seu interior, então o seu presente será frustrado e o seu futuro pior ainda. Como que uma pessoa vence o passado? Ela vence o passado quando ela se perdoa, ela vence o passado quando ela coloca uma pedra nas decepções, ela vence o passado quando ela busca a direção certa, que é o que nós temos dado na terapia do amor. Você consegue colocar uma pedra no que passou e enxergar as oportunidades que estão diante de você. Normalmente, as pessoas que ficam presas ao passado são as pessoas que ainda não se curaram. É o que eu disse no início do programa. E porque você não alcançou a cura no seu interior, você carrega esse passado. Aí você começa um relacionamento, mas no passado aconteceram tantas coisas que você acaba descarregando naquele momento. Nós chamamos isso de bagagem. É a bagagem que ela traz e a bagagem que ele traz. E os conflitos que existem muitas vezes é porque o passado não foi resolvido. Você precisa resolver isso sozinha. Você vai conseguir? Não. Não vai conseguir. O que eu tenho que fazer, então? Está aí o tratamento para isso. Está aí a terapia por essa razão. E se você realmente está decidida a vencer o seu passado, a virar o jogo, a ser feliz, aprender a se valorizar, a olhar para frente, independente dos seus erros ou acertos. Então, agarre essa chance, essa oportunidade. Eu vou colocar o casal Elenice e o Daverson, que buscaram ajuda e hoje são felizes. O pai do meu filho, ele começou a trabalhar com música, né? Onde ele viajava muito, então ele não me ajudava. Então, eu tinha que cuidar do meu filho, ou seja, criar ele sozinha e cuidar da casa sozinha. E com isso foi gerando muitas brigas, né? Onde não só verbal, mas começou a acontecer muitas agressões. E foi onde eu falei, não, basta. Voltei para a casa dos meus pais novamente. Acabou aquele casamento. Acabou. E eu me fechei para o amor. Eu falei, eu não quero mais. Não quero mais ter um relacionamento com ninguém, não quero mais namorar, não quero mais nada. Eu quero ficar sozinha. E foi o que aconteceu. Fiquei seis anos sozinha. E foi aonde, no meu trabalho, eu conheci o meu atual esposo, que é o Daverson hoje, né? Que é o meu atual esposo. Nos conhecemos, começamos a namorar. Namoramos por um ano. E nesse ano, eu falei, não é isso que eu quero. Terminei. Falei, não é isso que eu quero. Terminei o relacionamento. Aí, decidimos nos voltar. Voltamos. E voltamos, namoramos novamente. E separamos de novo. Aquela raiz daquele problema lá de trás, ainda estava dentro de mim. Então, qualquer coisa, eu já, peraí, aí, não é isso que eu quero. Então, qualquer coisa, eu já começava a discutir com ele. Às vezes, nem acontecia nada. Eu já ficava emburrada, já não queria conversa. Aí, terminamos. Voltamos pela terceira vez. Aí, decidimos nos casar. Nos casamos. E, no começo, foi tudo bem. Só que começou novamente as brigas. A gente discutia por qualquer motivo. A gente saía para passear no shopping, para levar o Vinícius, que é o meu filho, para a gente passear. Só que eu achava, assim, ah, está olhando para essa mulher. Quer dizer que eu já estava, né, com aquele problema. Então, qualquer coisa, eu achava que aquilo já era um problema. E aquilo me revoltava. Eu falava, ah, você viu tal mulher de vestido? Eu nem tinha visto a pessoa. Então, eu ficava nervoso. Eu era extremamente nervoso. Então, eu chegava num ponto de chegar e jogar a aliança, eu falava, não quero mais. E ir embora para cada dos meus pais. A gente queria dar o tempo para resolver, não resolvia. Passava uns dias, a gente voltava, parecia que estava tudo bem, aparentemente. Só que não estava. A gente estava dormindo com o problema. A gente não cortou a raiz. Só podava os galhos. Decidimos nos separar novamente. Pela terceira vez, nós nos separamos. E nos divorciamos. Ficamos um ano e quatro meses separados. E nesse um ano e quatro meses, eu falei, não, chega. Eu não quero mais me separar, viver separando para ter um novo relacionamento e separar novamente. Eu comecei a assistir o The Love School. Comecei a ler o livro do casamento blindado. E comecei a ir para a terapia. E eu nem sabia, ele também já estava fazendo a mesma coisa, sem eu saber. Porque a gente ficou sem contato por um ano. E foi aí que voltamos nos a conversar. Aí ele falou, estou indo para a terapia. Eu falei, nossa, que bacana, eu também. Aí a gente voltou. Voltamos a namorar. Começamos nós dois a ir para a terapia. E começamos a colocar em prática. Onde não havia diálogo, começou a ter. Onde a gente agia por sentimento, com emoção. A gente aprendeu que não era mais para ser assim. A minha mudança, eu fui buscar primeiro, como eu era uma pessoa muito nervosa, eu acabava agindo com emoção. Não justificava também a reação que eu tinha. Então, o que eu fui? Fui buscar a minha mudança interior. Para eu não ser nervoso, para agir com emoção e sim, agir com a razão. Nós estamos casados, felizes. Não há mais briga. Estamos felizes. Há diálogo. Tudo o que ele vai fazer, ele fala para mim. E eu falo. Sair da terapia nunca mais. O sucesso e o fracasso da vida amorosa de uma pessoa tem muito a ver com o que ela vivencia dentro de casa. Você foi criado pela mãe e não teve contato com o seu pai. Sofreu o impacto da separação. Presenciou brigas e agressões em casa. Ameaças fizeram parte de sua infância. Vícios, traições. Os exemplos negativos em casa podem deixar marcas profundas e influenciá-lo a cometer erros irreparáveis. Mas você pode evitar e até mudar este quadro. Na terapia do amor, ocorre a palestra A importância da referência familiar na vida amorosa. Eu quero aproveitar a deixa dessa chamada e me direcionar às pessoas que sofrem na vida sentimental hoje e você percebe que vem dos seus pais. Porque, primeiro, você não teve exemplo dentro de casa. Você viu o seu pai traindo a sua mãe, a sua mãe traindo o seu pai, brigas, discussões. Isso aconteceu na minha casa, isso acontecia com os meus pais. E você se casou e hoje a cena se repete. São brigas, são discussões, são traições que você está vivendo. Os seus pais se separaram e você também está separado. Você não tem um referencial. E hoje parece que tudo de negativo que acompanhava os seus pais e que veio a separar, destruir o relacionamento deles, parece que está presente também na sua vida. Está presente com você. Nós vamos fazer um trabalho forte de intercessão para derrubar essa negatividade. Isso é uma negatividade que acabou transmitindo. E, além da determinação que nós vamos fazer, nós vamos dar a direção do que você deve fazer. Porque a verdade é que muitos casais hoje vivem aos trancos e barrancos, além de não conhecer a verdade sobre o amor, não tiveram orientação dos pais, porque, infelizmente, os pais não tinham o que dar. É ou não é verdade? E quando deram conselhos, deram conselhos errados. Ah, ela traiu, faz o mesmo. Ah, ele traiu, paga com a mesma moeda. É ou não é verdade? Às vezes, até o solteiro... Eu me lembro que mamãe dizia assim para mim, Márcio, você tem que arrumar uma mulher rica para você casar. Sabia disso? Aí eu encontrei a dali. Tá dica! Que decepção! Mamãe dizia, arrume uma mulher rica, você tem que tirar a sorte grande. Mas sabe o que acontece? A gente não pode aplicar, a gente não pode viver aquilo que não aprendemos. Não tem como. Não é culpa de ninguém. É culpa dos seus pais? Não, não é culpa deles. Eles também não aprenderam. O problema é que as pessoas vão vivendo a vida como dá. Como vê o vizinho, como viu os pais, como viu os avós, levando. E o que acontecer? Aconteceu. Como se tudo fosse natural, ou como se tudo fizesse parte de um destino. Todo mundo briga mesmo? Todo mundo trai mesmo? Todo mundo na minha família é separado mesmo? Tem pessoas que chegam ao ponto de não quererem se comprometer, de não quererem assumir um relacionamento, de se casarem direitinho, porque já acreditam que tem tempo de validade esse relacionamento. Mas por que não tem a referência? E nós estaremos, aliás, todas as quintas-feiras nós temos feito esse trabalho, 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, eu e a Dani, nós temos estado, 8 da noite, o Renato e a Cris, você vai aprender a ser feliz. O seu relacionamento vai se consertar e essa situação vai mudar. Não importa o conselho que você recebeu, não importa o que você ouviu, você vai alcançar a felicidade. Pode estar certo disso. Aqui no Templo de Salomão, na Zona Leste de São Paulo, Avenida Celso Garcia, no número 605. Essa palestra é gratuita, você não vai pagar nada, tá? Se você quiser maiores informações a respeito dela, acesse o site terapiadoamor.tv. Não apenas aqui em São Paulo, ela acontece na Zona Leste, mas em todos os estados do Brasil. E você acessando terapiadoamor.tv, você terá ali todas as informações. Vamos conhecer a pergunta da Rafaela. Namoro há dois anos. Escutei meu namorado falando para um amigo que, na academia, tinha uma menina atraente, que usava silicone. Ele disse que é coisa de homem. Será verdade? Por causa disso, meu ciúme triplicou. Então, você perguntou, ele disse que era coisa de homem. Você perguntou, será verdade? Eu, como homem, vou responder. É verdade. De fato, numa academia, os homens comentam o mesmo. Os homens falam e falam outras coisas que você não possa imaginar. Porque é o ambiente. É onde tem um homem, onde tem um grupo de homem, tem conversa fiada e tem sem vergo isso. Então, de fato, ele foi verdadeiro com você nessa colocação. Agora, isso está certo ou está errado? Isso está errado. Está errado. porém, é uma conversa dentro de uma academia, no meio de homens, é uma conversa inevitável. Você acha, o homem fala de duas coisas, de mulher e de futebol. Não é verdade? Num grupo de homens dentro de uma academia. Exato. Então, a colocação, de fato, ele falou a verdade para ela. Realmente, é uma conversa de homem. É uma conversa de homem. Agora, a questão é, de que tipo de homem também? Porque tem aquele homem que ele ouve essa conversa e porque não tem ninguém, só está entre os amigos, ele vai e dá a opinião dele e tem aquele homem que ele sabe se segurar, que ele sabe fechar a boquinha dele porque se a esposa dele, se a noiva, a namorada dele soubesse que ele fez tal comentário, ela ia se entristecer e ele respeita isso. Então, ele consegue se pôr no lugar dele e se for necessário, colocar os outros à volta também. Então, aí, é uma questão, acho que para você analisar ele, ao invés de você ficar com ciúmes triplicado, igual você falou, e cada vez mais insegura, a questão é, qual a reação dele diante disso? Como que ele reage diante das coisas de homens? E também aquele detalhe, né, que nós falamos, pessoas negativas atraem pessoas negativas, pessoas positivas atraem pessoas negativas, positivas. Então, tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Você vai andar com pessoas, pessoas, você se parece com quem você anda. É uma frase que existe aí. Até porque, se é um homem que não quer esse tipo de comentário, que se guarda, que se respeita, que respeita a companheira, então, ele não vai estar nesse meio. Ele não vai estar ali envolvido nisso. E é isso que você tem que avaliar. Ele é seu namorado hoje. Então, é momento de você avaliar. Mas, de repente, você também vive assim como ele. No meio das suas amigas, o que é que é falado? Talvez você não fale, vocês não falem de um homem, mas que tipo de conversa você tem? Porque, se dentro do seu relacionamento, no seu namoro, existe esse tipo de liberdade, de repente, você tem dado também esse tipo de liberdade entre as suas amigas e para com ele. Então, é momento de você rever. É isso que você quer? Não adianta você ficar com ciúmes. O ciúme só vai piorar a situação e piorar para você. Não é isso que vai resolver. E também não adianta você se convencer e aceitar que é coisa de homem e tentar engolir. Não, você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma postura. Você quer viver assim? Com esse tipo de amizades? Então, você vai aceitar isso, porque é o normal. Você não quer viver assim? Você não aceita isso? Então, procure mudar o ambiente. Procure fazer a coisa certa. E aí, você vai ter condição de querer dele também, que ele faça a coisa certa. Que ele também mude o seu comportamento. E esses ciúmes aí, você vai resolver buscando ajuda. Não tem jeito. Porque imagina, se ele falou que tem uma menina que é bonita, porque usa silicone, aí, se você não é segura de si, se você não é uma pessoa bem resolvida... Vai querer pôr silicone. Exatamente. Amanhã, você está procurando um médico para tentar colocar silicone, porque ele falou que é bonito. E isso vai parar onde? Amanhã ele vai ver uma loira, se você é morena, amanhã ele vai ver uma alta, se você é baixa. e aonde isso vai parar? Então, tem que haver a segurança, a certeza de quem você é e a certeza também, a confiança de quem ele é. Resolva esse problema, resolva essa questão antes de chegar ao casamento. Porque se você chegar ao casamento dessa forma, aí o ciúmes não vai triplicar. Vai se tornar insustentável. Vamos ver uma matéria que fala sobre o tratamento da cura interior. Um lugar único que proporciona verdadeiras transformações. No Templo de Salomão, você recebe o direcionamento para acabar com o que mais te aflige. Eu me sinto, assim, ansiosa. Eu estou ansiosa, eu estou, assim, com muita expectativa. Eu vim... Só o ambiente aqui já é um ambiente de paz. É um ambiente diferente que só de você entrar você já sente paz, você já se sente em outro lugar. Parece que você está num pedacinho do céu. Milhares de pessoas que reconhecem e acreditam no poder que este lugar proporciona e vêm buscar um recomeço de vida. Eu sou da Igreja Renascer. Para mim, estar aqui hoje na terapia do amor é uma grande bênção porque eu sei que aqui habita o Espírito Santo de Deus e para mim só tem motivo de alegria mesmo. Quinta-feira, um dia exclusivo para que você encontre a paz interior e a felicidade plena. Desde a primeira vez, aprendi, né? Que aqui é uma escola. Eu tiro por uma faculdade, né? Assim como nós aprendemos nas escolas lá fora, outros temas, eu acho muito importante sobre a vida amorosa. Então, antes, eu não tinha essa sabedoria, eu não tinha essa noção do que era mesmo da vida amorosa. E através dessas reuniões, eu fui aprendendo a cada quinta-feira. A pessoa que olha para trás, ela dá ré à felicidade. Você tem que olhar para frente. Vim buscar uma resposta. Eu estou vivendo um impasse na minha vida sentimental, né? E assim, eu já ouço há muito tempo, né? Falar daquilo que Deus tem feito aqui. E para mim, assim, hoje, eu fiquei na dúvida. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. E aí, nesse momento, eu me lembrei, né? Da quinta-feira, que fala sobre a vida sentimental, né? E aí, eu tenho certeza que, assim, hoje Deus vai falar comigo. Eu precisava buscar um caminho, né? Ter instruções de como fazer, de como agir em 2015 de uma forma diferente do que eu estava agindo em 2014. Em 2014, eu estava parada, estava sem dar atenção para essa área da minha vida. Então, quando eu vim aqui no primeiro dia, em janeiro, quando eu comecei as palestras aqui no Templo, foi exatamente para isso, para eu começar a dar uma atenção diferenciada para essa área da minha vida. Muito triste. Às vezes, até o valor, eu achava que eu não tinha valor e aqui eu aprendi qual valor eu tenho, né? Isso é muito bom de colocar para cima, de saber que eu posso e me preparar a cada dia, né? Então, isso é muito importante. provavelmente, a sua vida não está do jeito que você gostaria porque você tem medo de definir metas. E se você não define metas, você não alcança os seus objetivos. Primeiro, você tem que estar bem consigo mesmo e é o tratamento para a cura interior que te proporciona esses ensinamentos. Eu vim aprender aquilo que eles já, geralmente, já sempre explica pela televisão. pela televisão, a gente já tem essa expectativa, né? De que, assim, você vai ser uma mulher mais sábia. A palavra do Senhor fala, né? Que a sábia edifica. Eu estou buscando sabedoria. Cada semana é um aprendizado, cada semana é uma dica diferente. Então, assim, a gente vai aprendendo. Então, é isso. Assim, a gente sempre tem uma expectativa de algo novo. Assim, a gente pensa que já sabe tudo. A gente pensa que já tem aquela formulazinha de ah, a vida sentimental é assim, um namoro é assim, um casamento é assim. Às vezes, a gente repete os mesmos erros que a gente viu na nossa família, nos nossos pais. Só que quando a gente vê aqui, a gente vê uma outra perspectiva, a gente vê outras histórias, a gente vê outras pessoas, outras atitudes. Então, cada palestra é um ensinamento e é uma nova perspectiva. vivencie o extraordinário. Participe você também. Venha nesta quinta-feira, às 10 da manhã, 3 da tarde ou às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Brás, em São Paulo. Três horários, 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 da noite, na Avenida Celso Garcia, no número 605, Zona Leste de São Paulo. Lembrando que estará sendo falado a respeito das verdades sobre o amor. Mais uma das 21 verdades e a direção que tem sido dada às pessoas que querem, de fato, a felicidade completa. Vamos à pergunta do Sinomar. Tenho 39 anos e um problema físico. Já ouvi nas palestras que o homem deve passar segurança para uma mulher. Mas como posso proporcionar essa segurança com essa minha limitação? Sinomar, primeira coisa, a limitação de uma pessoa está na sua mente, na maneira dela pensar. Não existe limitação física. Você pode ter um problema físico e ser uma pessoa extraordinária por dentro. A gente tem exemplos aí de... Como é o nome daquele que ele só tem o tronco, né? Ele não tem... É o Nick. Nick. Esse mesmo. E ele é palestrante, ele se casou agora há pouco tempo, nós já mostramos fotos aqui. Quer dizer, você tem uma deficiência, ele tem várias deficiências, ele só tem o tronco. Não tem os braços nem as pernas. Nem os braços, nem as pernas, mas ele tem a sua autoestima lá em cima. Ele faz palestras de motivação. Então, a deficiência não está em alguma coisa no corpo de uma pessoa. A deficiência está no interior dela, na maneira dela pensar. Então, mude isso dentro de você, mude isso na sua cabeça. Esse é o principal. Você mudou a maneira de pensar, você vai ter segurança. É, e eu quero responder como mulher. A segurança que nós esperamos vai muito além da força física ou da condição física. A segurança que nós queremos vem da fidelidade, vem do respeito, vem da admiração, vem do caráter, do comportamento de um homem. Um homem que assume as suas responsabilidades, independente da força que ele tem ou do físico que ele tem. Pode ter certeza disso. Estou certa, Ana? Coloque a foto do Nick ali enquanto a Ana comenta. Pode colocar em... Isso, deixa assim mesmo, tá bom. Isso, tela cheia ficou melhor. Olha só, ele só tem aquilo ali, né, Ana? Só tem o tronco, a cabeça, só que é tão verdade isso porque quando que acontece a separação no relacionamento? Quando acabou a segurança. O homem, ele pode ser aparentemente perfeito, ele pode ser tudo que a mulher queria, mas quando acabou a confiança, a segurança de que ele ia sustentar aquele relacionamento, de que eles iriam fazer dar certo, não tem corpo bonito, não tem aparência, não tem nada que faça os dois ficarem juntos. A pior coisa que tem é um homem seguro. Agora só trazendo talvez uma orientaçãozinha um pouquinho mais apurada. Talvez o problema seja no órgão masculino dele. Busque ajuda médica. Talvez você está se sentindo frustrado por causa disso. Busque ajuda médica, talvez é um remédio, um hormônio que ele vai te dar que você vai reacender para isso. Uma fisioterapia. Talvez essa seja a pergunta, a dúvida que ele está tendo. Eu tive que falar. Excelente. Até porque ele não citou. Ele não citou, mas eu estou, eu estou. Eu queria saber que você se lembrou. Eu estou pensando nesse assunto. Muitos atendimentos, né? Eu pensei, 39 anos. Enfim, seja qual for a limitação, você pode ir além. Você pode chegar aonde você quiser. Basta ter visão. Você precisa de um acompanhamento médico? Vá. Se é uma limitação realmente que não tem jeito, que está ali, taxada, falta um membro seu, enfim, não importa. Não olhe para isso. Esse limite na mente, né? Exatamente. Não há limites, como foi falado. O limite está na sua maneira de pensar. Eu queria até aproveitar que nós estamos trabalhando para ajudar as pessoas que não tiveram uma referência dos pais. A história da Juliana e do Sandro é uma história bem encaixada no que nós colocamos, no que nós falamos, porque ela não tinha referência dos pais, por isso teve diversos problemas, mas quando ela chegou até nós, isso foi resolvido e hoje os dois estão bem. Juliana. Sandro. Juliana, como era e o que mudou? Bom, Bispo, eu vim de uma família de um lar totalmente destruído, né? A minha mãe, ela era mãe solteira e embora mais para frente, aproximadamente uns 15, 16 anos, ela se casou com meu pai, mas eu tinha aquela visão daquela mulher solteira, independente, que não precisava de ninguém, que resolvia tudo sozinha e aquilo, eu admirava tanto aquilo que eu queria aquilo para mim, eu não tinha a intenção de casar, de formar um lar, eu queria aquilo para mim, só que futuramente eu comecei a pensar na minha vida sentimental, mas eu não tinha me preparado, então eu me envolvi com pessoas do mundo, comecei relacionamentos que foram totalmente destruídos, passageiros, eu não me entendi, eu não entendia por que que eu não conseguia permanecer com ninguém, até que quando eu tinha 21 anos, eu comecei a me interessar por uma pessoa e era um sentimento platônico, eu não tinha retorno, eu fiquei dois anos gostando daquela pessoa, eu via ele, às vezes, uma vez por mês, esbarrava com ele no trabalho e aquilo para mim já era o suficiente para me deixar feliz, até que quando foi enterando esses dois anos, eu comecei a entrar em depressão, porque eu via que eu não ia entrar num relacionamento, eu estava iludida e eu estava só me destruindo e eu comecei ainda em depressão, acordava 4 horas da tarde, não queria sair, larguei o trabalho e eu precisei viajar, meus pais me deram uma viagem para que eu pudesse sair daquela situação, eu retornei da viagem e descobri que ele havia falecido, então aquele foi o meu fundo de poço, foi onde eu comecei a fumar cigarro, onde eu achava que tinha uma maldição na minha vida porque eu comecei a ver minhas irmãs casando, minhas primas, minhas amigas e eu, a pessoa que eu tinha gostado, faleceu, então eu entrei num outro relacionamento para tentar sair daquela situação e eu fui vítima de mentiras, vítima de traição, eu passava as noites acordada, não conseguia dormir preocupada, via que a minha vida estava só afundando, então chegou um momento que eu já não aceitava mais aquilo, eu larguei o relacionamento, eu estava com depressão, e a minha mãe falou para mim fazer diferente, ela falou, Juliana, você nunca lutou de verdade pela sua vida sentimental, você sempre fez do jeito errado, procurou pessoas erradas, por que você não tenta fazer diferente? Então, foi onde eu comecei um tratamento da minha vida interior, Ela que convidou você? Sim, foi a minha mãe, todo o tempo ela me convidava, mas eu nunca dava ouvido, eu precisei ir no fundo de poço para mim poder aprender a dar ouvidos. Foi no tratamento que você alcançou a cura? Foi no tratamento. Você chegou com problemas também? Olha, bispo, eu já vim de um lado destruído, com pais separados também, meu pai, ele batia na minha mãe, ele era alcoólatra, havia muita criminalidade dentro da minha casa quando jovem, quando na minha juventude e eu era uma pessoa muito, muito nervosa, passando por tudo aquilo dentro de casa, não tinha como me tornar uma pessoa diferente a não ser também uma pessoa nervosa. Meus pais com casamento destruído, os meus irmãos também separados, eu casei. Casei com uma pessoa, tive um relacionamento de quatro anos, um relacionamento muito, muito, muito transtornado, divorciar, me divorciei depois de quatro anos, muitas brigas, muitas mentiras, muitas traições, deixei a minha esposa para começar um relacionamento com uma pessoa, com uma outra pessoa. Eu destruí um relacionamento de quatro anos que eu tinha para começar a me relacionar com uma pessoa muito mais jovem do que eu, que até então essa pessoa no dia do meu aniversário me traiu. Foi quando eu me vi no fundo do poço, depressivo, eu estava destruído por dentro, divorciado, eu virei um alcoólatra também, igual meu pai era. Quem convidou você para o tratamento? Minha mãe, minha mãe me convidou para o tratamento. Aí você veio e buscou a cura? Eu vim, comecei o tratamento, busquei a cura, eu queria sempre a pessoa certa, mas no tratamento eu comecei a aprender que eu deveria ser a pessoa certa para alguém. Aí vocês se conheceram? Eu já estava três anos sozinha, então eu não aceitava mais ser uma pessoa sozinha, olhar para a vida dos outros e ver que a minha vida não mudava, por mais que eu lutasse. Então eu determinei, quando eu cheguei à noite, quando eu voltei, retornei do templo de Salomão, foi onde eu conheci ele. Hoje juntos há quanto tempo? Estamos juntos há onze meses, nos conhecemos no tratamento, no tratamento a gente aprendeu, foi aprendendo a se curar, a se tratar, nem a gente não laga o tratamento, nem realizamos todos os nossos sonhos, eu não acreditava mais no amor, num casamento destruído, numa vida destruída, eu não acreditava mais no amor, no tratamento me fez acreditar. Ela era a pessoa que você procurava? Ela era a pessoa que eu procurava e o tratamento me fez enxergar que eu deveria ser a pessoa também que ela procurava. O homem dos seus sonhos? É o homem dos meus sonhos. Parabéns, Deus abençoe, tá? Há três tipos de gente nesse mundo, gente que faz acontecer, gente que observa as coisas acontecerem e gente que pergunta o que aconteceu? Em qual categoria você se encontra? Se você quiser a nossa ajuda, tá aí a direção que nós demos em toda essa programação e você pode, então, agarrar essa oportunidade e ser feliz. Em três horários, nas quintas-feiras, dez da manhã, três da tarde e às oito da noite aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, no número 605, Zona Leste de São Paulo. Eu quero fazer um convite para as pessoas para esse domingo, aonde nós temos algo especial acontecendo. O Bispo Macedo, que estava em viagem missionária, estará chegando na madrugada de sábado para domingo e às seis horas da manhã, ele estará com todos nós, dando uma direção que vai impactar a sua vida, vai abrir a sua visão e vai fazer acontecer um crescimento espiritual. Seis horas da manhã, nesse domingo, o Bispo Macedo aqui no Templo de Salomão. Se você não pode estar nesse horário, dez horas da manhã, concentração de fé e milagres com o Bispo Clodomir, uma corrente forte, ou às dezoito horas com o Bispo Renato Cardoso. A oração dos pais e filhos. Nesse domingo, no Templo de Salomão, lembrando que a entrada é gratuita. Acabou! Que pena! Chegamos ao final. Quero agradecer o Miguel e a Ana. Um prazer. Estudem para não reprovar. Sempre bom tê-los aqui no programa e nós aguardamos você ou o nosso encontro numa próxima oportunidade. Até lá! Tchau! Um show maravilhoso. Um show maravilhoso. Um show mais inteligente no television. Um show maravilhoso. 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 Um show maravilhoso.